Querendo saber o que vai ser pra hoje, né? Hoje é uma coisa diferente, gente. Vou fazer uma coisa pro seu Natal, pra sua casa. Mais assim, direcionado pra sua porta. É, nós vamos fazer uma guirlanda. Muito fácil. Vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. E ateliê Cláudio Velázio se apresentando pra mais um Passo a Passo. Vamos lá, pessoal? A nossa guirlanda para o nosso Natal. Vamos lá. Três tecidos, tá? Cores diferentes na padronagem do Natal, ok? Aqui vermelho, pó vermelho. Fundo vermelho com pó adorado. Fundo branco com pó vermelho. Fundo verde com pó adorado. Você vai cortar três faixas da largura do seu tecido, que normalmente vai entre 1 e 40, que o tricoline. Isso aqui é tricoline, tem 1 e 40. Você vai cortar três faixas de 13 centímetros de largura. Tá? 13 centímetros de largura pela largura do tecido. Ok? Pode comprar 50 centímetros de cada um, porque vai dar tranquilamente. Dá até pra você fazer mais de uma guirlanda com 50 centímetros de comprimento se você comprar. O que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essas faixas. Você vai pegar, ó, direito com direito, ó. Vai fechar aqui em cima e fechar a extensão toda, deixando a parte de baixo aberta. Pra depois você desvirar. Você vai fazer isso nas três faixas. Ok? Vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Segura aí. Ó, Tom. Já costurei, tá? Fechei um lado. Deixei o outro lado aberto. Um pezinho de máquina. Já desvirei esses dois aqui, ó. Já tá desvirado. Agora eu vou desvirar esse aqui. Gente, eu tenho o que chamam de virador de boneca, tá? É esse negocinho aqui, ó. Então é bem fácil de você virar. Ó, você vai colocar aqui dentro. Puxar todo o tecido, ó. Ó. Todo ele. É rapidinho. Ó. Chegou aqui no finalzinho, ó. Aqui, ó. Você vai colocar o pauzinho aqui, ó. Onde é o buraquinho. E vai puxar isso tudo pra cima. Ó. Ó. Aqui, ó. Saiu aqui, ó. Tira o pauzinho e puxa. Moleza, né? Quem não tiver, improvisa aí com o cano ou alguma coisa. Só improvisar, tá bom? Vamos desvirar isso aqui. E agora? O que nós vamos fazer, gente? Isso aqui nós vamos encher de plumante. Ó. Ó o plumantezinho. Nós vamos encher. Dá um trabalhinho, tá? Pra encher isso. Mas, senta aí na sala, vê uma Ana Maria Braga, vê alguma coisa aí, entendeu? E vai, ó, colocando. Isso aqui é enchedor de plumante, ó. Enchedor de boneca. Tá? Enchedor de boneca. Esse aqui é um virador de boneca. E esse aqui é enchedor. Bem fácil colocar com isso aqui. São peças pra quem trabalha, quem trabalha muito com esse material, são peças que realmente vale a pena você ter em casa. Certo? Ó. Ó, como é que entra, ó. Ó a moleza. Viu? Você vai empurrando até lá embaixo, ó. Ó, que beleza. Vou encher isso tudinho aqui, os três. E já volto. Tá bom? Aguenta aí. Aqui, turma, ó. Todos os três cheinho, tá? Aqui embaixo você deixa, qualquer coisa você vai, depois de trançar, você sai que ele vai encolhendo, né? Aí a gente vai ver se vai encher mais aqui, o que que vai fazer. Agora, aqui em cima você deixa um pouquinho folgado, ó. Todos os três, porque nós vamos passar uma costura. Você pode fazer à mão, tá? Você pode vir aqui, fazer à mão, ou você pegar a máquina e passar uma costura aqui, ó. Juntando os três. Ok? Vou passar essa costurinha aqui e já volto. Ó. Costurinha passada, tá vendo? Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Eu acho que vocês sabem fazer uma trança, né? Porque é isso que a gente vai fazer aqui, nós vamos trançar. Não tem problema qual que vai ficar pra cima, qual que vai ficar pra baixo. O negócio é você trançar, ó. Você vai trançar ele, ó. Tá vendo? Até o final. Quando chegar lá embaixo, você vai fazer a finalização costurando também. Ó, como é que vai ficando, ó. Tá vendo? De preferência, gente, essa costura aqui, ó. Vocês tentem fazer com que ela, depois, na hora que vocês forem fazer, não fique com costura nenhuma aqui em cima. Tá? Que essa costura fique toda pra baixo. Tá bom? Vou trançar tudo e já mostro. Aí, gente, ó. Tá vendo? Ó, sobrou mais do verde, um pouquinho mais do vermelho, branquinho, quase não sobrou nada. Então, nós vamos usar esse branquinho aqui, que é o menor, pra cortar esses aqui. Vamos fechar aqui, ó. Conforme a gente fechou esse aqui. Tá vendo? Porque depois nós vamos juntar essa parte com essa parte aqui. Segura aí. Ó, a guirlanda em si, ela tá pronta. Se vocês quiserem botar assim na parede, também pode. Só acho que tá meio pobrinha. Pobrinha, pobrinha, pobrinha. Turma, não deixe de se inscrever, de compartilhar, de dar like e de tocar o sininho pra ativar as notificações. Agora, gente, temos que botar aqui, ó, um negocinho pra pendurar. Tá? Que você vai botar aqui uma coisinha pra você pendurar. E enfeitar aqui. Fiz um laço. Quem não quiser fazer laço, não faz. Quem quiser só botar essas coisinhas assim, bota. Entendeu? Só enfeitar a guirlanda e ela vai tá pronta. Não precisa ensinar isso a vocês, porque vai da cabeça de cada um e do que cada um tiver em casa pra fazer isso. Vou terminar e já volto pra mostrar como é que ficou a nossa guirlanda de Natal. Segura aí. Ahá! Todo mundo curioso, não é? Você não tá curioso? Você não tá curioso? Ah! Já vou mostrar pra vocês, mas não esquece de dar muito like. Não esquece de compartilhar pros seus amigos saberem como é que faz uma guirlanda, tá? E não esquece de se inscrever no meu canal. Qualquer dúvida, posta aí embaixo. Qualquer ideia, posta aí embaixo que eu vou respondendo, tá bom? Agora vamos ver como é que ficou? Ó! Olha como é que ficou o mimo! E ficou bonitinho, olha, olha, olha! Tudo bonitinho, tudo lindinho, olha! Ficou? Hein? Botei aqui um prendedorzinho. Aqui, ó! Ó! Aqui pra frente, aqui um prendedorzinho, tá vendo? Olha! Se gostou, gente, dá mais like, dá mais... Não dá like assim, não! Assine like, é no like! No like! Dá like assim! Eu vou ficando por aqui, gente, ó! Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês! Fui!